Olá, comunidade cristã de Dourados e região. Sou Sérgio Nogueira, pastor evangélico e vereador na cidade de Dourados. Eu quero convidar você e a sua família para participarmos juntos do lançamento da Campanha da Fraternidade 2016. Será neste domingo, às 15 horas, no Parque do Rego d'Água. Nós temos como divisa o texto de Amós, capítulo 5, versículo 24. Quero ver o direito brotar como fonte e a justiça correr qual riacho perene que não seca. Nós queremos esta participação de toda a comunidade, para que neste ano possamos refletir acerca do nosso lema, que é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Deus nos deu o planeta Terra para cuidarmos, para que possamos administrar todas as questões que envolvem a nossa vida em comunidade, como o meio ambiente, as águas, a natureza, ecologia. E vamos pensar neste ano sobre saneamento básico. Você e a sua família são os nossos convidados. Portanto, neste domingo, às 15 horas, no Parque do Rego d'Água, nós esperamos você e a sua família. Vamos celebrar juntos! Agora, nós estamos aqui no Adama. Então, vamos IFAD. ogo sel limbs.